E aí gente, a paz de Cristo a todos. Apareceu um problema aqui, que eu tenho um material de pesca aqui, aí eu costumo guardar ração, ração de coelho. Ou aí na sua casa você pode ter alguma dispensa de galinha, alguma coisa assim, ração de galinha, milho, qualquer coisa que atraia ratos, ração de cachorro, e os ratos estão te dando trabalho. Tem a tradicional ratoeira, né? Eu nem uso aquilo, não. Eu uso isso aqui, ó. Aqui, ó. Você calça a garrafa por trás, para quando o rato for entrar, ele não empurrar a garrafa para trás. Você tem que fazer força para entrar. Olha aqui, ó. Já peguei alguns aqui, ó. Só que você não pode lavar o lugar que eles entram. Aí, ó. Ele entra aí, ó. Olha lá. Uma latinha de refrigerante ou de cerveja, na boca da garrafa, toda cortadinha, ó. Você corta a ponta dela, faz um funil, faz as fitinhas. Ele entra quando ele vai sair, não tem jeito, ó. Essas fitas que você faz lá, não deixa ele sair. Aí você põe torresmo, qualquer coisa aqui dentro. Agora, muito eficiente é essa aqui, ó. Faz uma rampa para ele, ó. Ele sobe, sobe. Vem aqui, ó. A hora que ele pisa aqui, abalança, ó. Abalança. Você pega o balde e fura, põe uma vareta aqui, ó. Põe essa vareta de fibra, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ó. Quando ele pisa aqui para comer, ele cai dentro do tambor ali. Você pode pôr um tanto assim no fundo do tamborzinho desse de 20 litros. Você coloca água sanitária e um sabão em pó forte. Ou então você pode colocar óleo diesel. Porque a hora que ele cai, uns 2 litros de óleo diesel, a hora que ele cai, ele já vai no óleo diesel, ele não consegue subir e morre rapidinho, tá? Morre rapidinho. A mais eficiente é essa daqui, ó. E eu estou fazendo uma terceira ali. Por que eu fiz esse tanto aqui? Porque eu quero pegar o máximo que estiver vindo aqui. Já peguei um bocado. Inclusive, eu vou mostrar a vocês aqui dentro. Deve ter uns dois, ó. Pus um pouco de água com sabão, igual eu falei, e cloro. Tem um aí dentro aí, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar a vocês. Tirei dois ontem. Tem que tirar, tá? Olha lá, olha lá, olha lá. Ó o rato lá. Ó. Você tem que tirar. Tem que tirar, jogar essa água no esgoto. Água contaminada. Aqui, ó. Tem uma rampa de ferro aqui. Pera aí. Tem uma rampa de ferro aí e uma rampa de madeira aqui, ó. Aí você atravessa um balde. Esse balde é alto, ó. Porque rato maior, ele sobe naquele balde menor lá, ó. Esse balde aqui, ele tem aí o quê? Uns 90 centímetros de altura. Põe a água no fundo para ele escorregar e não conseguir escalar, que o bicho escala mesmo. Ele mete a unha no balde e escala. Ficar na boca do, em cima aqui na boca do tambor, aqui o que você faz, ó. Faz um furo e põe uma vareta móvel. Móvel. Ó. Ó. Aí você põe no meio um pedaço de torresmo aqui, ó. Olha lá. Ele não vai conseguir tirar o torresmo daí, porque está enfiado na vareta. Quando ele escala isso aqui, ó. O rato acha que tudo ele pode, né? Ele acha que pode tudo. Aí ele anda em cima dessa vareta aqui, até com certo equilíbrio. Olha que ele vai morder aqui e a vareta roda com ele. E ele cai dentro da água. Entendeu? Cai dentro da água. É fatal. Isso aqui é a ratoeira legítima. Essa aí. Eu estou fazendo uma terceira aqui. Depois que ela estiver pronta, eu mostro para vocês. Eu guardo meus materiais de pesca aí, ó. Minhas caixas de isopor. Minhas lonas. Ração de coelho. Eu põe dentro do tambor ali, ó. Então o bicho está fazendo uma ruaça aqui. Mas já peguei aí uns cinco já. Só pega à noite, por incrível que pareça. Então você não põe a ração de dia, não. Não usa chumbinho, veneno, que possa matar seus cachorros, seus gatos. Use armadilhas. É a mais eficaz, tá? Aí, meus irmãos. Agora olha como que funciona essa outra aqui, ó. Tem aí muitos tipos de armadilha. Fora a armadilha que você mesmo pode criar. Uma delas aqui eu peguei na internet e as outras todas eu criei aqui, ó. Fico pensando aqui. Eu vou fazer uma de cano PVC também, com cano de 100. Ela é parecida com essa daqui, ó. Aqui, ó. Você vai calçar, só para a pessoa ter exemplo, ó. Você vai calçar do lado de cá com o tijolo, do outro lado com o tijolo e atrás com o tijolo. Para a garrafa não balançar. A hora que ele pular aí dentro. Porque o bicho pula a hora que pega. Você tem que ver o barulhão que faz na garrafa. Você vai saber a hora que pegou. E quando pegar, você vai segurar aqui, ó. Ela não abre, ó. Você segura aqui, ó. Ela não abre. Isso aqui é fácil com o CD, ó. A boca aqui você faz com o CD. Você segura aqui e joga daí dentro do cloro. Mata na hora. Tá? Só você jogar o cloro ali e cobrir ele com o cloro ali, ó. Ou você põe ali uma meia garrafa de cloro. Aí você dá uma chacoalhada e deixa ele lá dentro e morre na hora. Se você quiser matar de outro jeito, eu não gosto de matar batendo, não. Porque, sei lá, eu não gosto, não. Olha aqui, ó. Apesar que não vai fazer diferença, né? Olha aqui como é que funciona, ó. Se você não pôr essa vareta, é uma interna e outra externa, ó. Essa vareta aqui, ela tem que passar firme, ela, ó. Ela tá firme. A garrafa balança. Ela não anda, não. Você passa bem justo aqui, ó. Pode ser um pedaço de arame também. E outro pedaço aqui, ó. De arame. Fazendo uma dobradiça. Olha lá, ó. Quando ele vai vir aqui, vai empurrar isso aqui pra entrar, ó. Porque tem umas gretinhas aqui, ó. Ele vai ver a comida e vai sentir o cheiro da comida que você vai pôr lá dentro. Pode ser arroz, pode ser qualquer coisa que atrai. Olha lá, ó. Ele vai simplesmente, sem fazer muita força, ela vai... Entrou. Quando ela entrar, quer passar... Volta. Aí ele vai fazer o quê? Depois que ele comê-la, ele vai querer empurrar pra fora. Aqui, não vem pra fora, ó. Ó. Porque essa varita aqui tá segurando o CD, ó. Essa varita tá segurando o CD, como é que ela vai vir pra fora? Olha lá. Ele não sai. E ele não consegue, por dentro, cortar essa garrafa pet. É a ratoeira mais eficiente que tem. É bom deixar uma pequena grita dos lados do CD. Não corta muito justo, não que essa... O CD tem que ficar assim, ó. Ó. Ele tem que ficar livre pra ele entrar fácil. Mas ele não consegue sair. Pra fora não vem. Só vai pra dentro. Então, ele não vai sair. Entendeu? Se você fizer isso aqui que eu tô fazendo com um cano de 100 milímetros, cano de esgoto, é melhor ainda. Do outro lado, você põe uma tampa cega, né? Você sabe que tem a tampa que encaixa no cano de 100. Lá atrás vai ficar fechado. E aqui na frente, você vai colocar também um CD. Vai cortar aí, dando uma pequena folga pra ele fazer isso aqui, ó. 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 Mas por que que ele tá voltando? Por que que o meu CD tá voltando? Vou tirar essa vareta pra vocês verem. Tirei a vareta que segura, ó. De retenção. Olha lá, ó. Ó. Vou puxar pra fora, vocês vão ver o que que tá lá atrás fazendo ele voltar. Olha lá. Tem uma peça de ferro lá atrás, ó. A peça de ferro ajuda quando ele empurrar, ela voltar pra posição. Tá vendo? Essa aqui é eficiente também. Tranquilo? Sendo que é melhor aquela do tambor lá. É isso aí, gente. Um abraço. Quem tiver com problema, pode fazer isso aí. É só coisa que você usa em casa mesmo. Um CD velho. Uma garrafa pet. Ou tambores, igual eu mostrei lá fora. E pedaços de arame. Só isso. Não se compra nada. Abração, gente. Isso é pra ajudar a acabar com as pragas aí. Falou. Um abraço. Agora vocês vão ver aqui quando fica bem feitinho. Como é que fica bonitinho, ó. Olha aí. CDzinho novinho. É até bom que ele é transparente aqui, ó. Dá pra ver lá dentro da garrafa. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Pra fora, igual eu falei com vocês. Pra fora ele não vem. O rato depois que entra... Por que que tá em cima da minha mesa aqui? Porque essa garrafa é nova. Tudo novo. Não teve contato com o rato. A partir do momento que você pegar um... Você pode usar a mesma armadilha. Mas não entra com isso dentro de casa, não. Porque o bicho é ordinário. A urina do rato é muito perigosa. Olha aí, ó. Olha que maravilha, ó. Entrou. Passou tranquilo. Caiu. Empurrando pra fora. Meu dedo aqui não tá dando aqui, ó. Empurrando pra fora. Ele empurrando pra fora, quando ele estiver lá dentro. Vai pegar nessa vareta aqui, ó. Olha lá, ó. Não abre. Ele não abre. Só pra dentro. Aí o que que faz? Como o bicho é levado, tal do rato. Tem um buraco aqui, ó. Se você deixar esse buraco aqui, costuma ele conseguir puxar. Eu vou enfiar a cabeça aqui. Quando ele enfiar a cabeça aqui, ele acaba de passar pra fora. Eu vou tampar isso aqui, tá? Vou tampar esse buraco aqui, ó. É isso aí, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês como que faz a dobradiça. Bem macia, ó. Olha como que faz, ó. Vou tirar aqui, ó. Tá bem justinho aqui, ó. Ó. Fiz com a tesourinha velha ali. Esquentei no fogo. Olha lá, ó. Esquentei no gás ali, ó. Olha aí. Fiz três furos em cima. Já tem que calcular isso tudo aí com a boca da garrafa. Porque tem que ter uma pequena folga pro CD ficar livre aqui na boca da garrafa. Mas não pode ficar a greta grande, não. Olha aí, ó. Faço a espiral. Aspiral, ó. De um lado e do outro. Aspiral, de um lado e do outro. Porque isso aqui tem que ficar móvel, ó. Ó. Tem que ficar móvel. Pra qualquer jeito que você mexer com a tampa, ela abrir e fechar fácil. Três dobradiças feitas com arame cozida. Por que arame? Porque se você usar o material, o rato vai cortar. Tranquilo? Pode fazer esse mesmo... Essa mesma armadilha você pode fazer com o cano de 100. Cano de 100 talvez você vai cortar bem menos que esse aqui no CD. Corta com a tesoura grande. Você não vai conseguir cortar de outro jeito. Então, eu cortei com a tesoura pequena, mas eu fiz força igual um cavalo ali. E olha quem que é. Eduardo Costa. O ACD de Eduardo Costa. Falei, vou escolher esse aqui pra fazer porque... Já tá arranhado. É isso aí. Abração, gente. Paz de Cristo. Essa aqui é a mais segura ainda, ó. Essa é de PVC, ó. Você pode fazer umas quatro dessas aí e pôr em ponto estratégico aí que você vai pegar. É muito, ó. Olha aqui como é que eu travei o CD pra não vir pra fora, ó. Ó. Tá vendo? Detalhadinho. Aqui ele pode fazer a força que for que ele não consegue puxar ou abrir a tampa pra fora. Você põe um pouco de comida aqui. Pouquinho aqui. Um pouquinho mais aqui. E lá no fundo. Aí ele vai chegar aqui, ó. Vai chegar, vai empurrar, vai abrir o brifacinho, levinho, ó. Suficiente pra passar um rato grande. Que o bicho passa em qualquer greta, ó. Olha lá o tamanho. A hora que ele acabar de passar a bundinha dele, ó lá. Fechou o túnel atrás dele. Ele vai querer... Ah, não tem nem greta direito, ó. Ó. Olha como é que é macia, ó. Vai empurrar pra fora aqui, ó. Vai empurrar. Vai encostar aqui. Não vai abrir. Vai passar raiva o coitado. Essa é a ratoeira mais eficiente que tem. Depois você vai pegar. Lógico que lá no fundo ainda não tá tampado não, tá? Vou colocar uma tampa lá. Que que acontece? Você pega depois com isso aqui virado pra cima. Pode travar aqui. Você precisa saber pegar aqui, ó. Tem que saber pegar na hora. Quanto... Quanto a eficiência da ratoeira que eu fiz, que eu falei. Olha lá. A ração ainda tá lá. Olha lá. A ração aí dentro, aí. A eficiência, aí, ó. Vamos dar até um... Vamos dar até um zoom. Olha lá. Não tem esse negócio, não. Olha lá. Cabecinha presa debaixo do CD. Se ele começar a entrar, ele tem que terminar. Porque aí ele fica preso. Agora, se ele enfiar a cabeça e tentar voltar o CD, volta junto e fica preso. Essa é eu que inventei. Essa aí vocês não vêem aí na internet, não. Agora, a outra de balança ali, eu peguei na internet. Essa aqui, ó. Essa aqui eu peguei na internet, ó. Olha aí, ó. O rato sobe aí em cima pra comer, ó. Aí ele faz isso aqui, ó. E cai lá dentro. Essa aqui é o que inventei também, ó. Aqui, ó. Eles andam na beirada do tambor aqui, ó. Depois, quando ele tenta ir na vareta aqui, ele cai lá dentro. Aí eu põe as garrafas lá dentro, tá vendo, ó. Ele começa a correr aí dentro, faz uma barulhada danada. Eu venho e mato ele. Isso aí. Pega ou não pega? Pega ou não pega? Pega ou não pega? Olha o tamanho da criança. Pega ou não pega? Obrigado.